Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em duas propriedades do suspeito, no centro da capital e no bairro Santa Felicidade. Em um dos endereços foi encontrada uma estufa para cultivo de maconha, além de sementes, tabletes da droga e uma arma. O suspeito deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse legal de arma e pornografia infantil.